Música Olá, está começando o Fevale no Ar. No programa de hoje vamos conferir uma atividade diferente com os alunos do curso de Gastronomia, uma palestra com o jornalista Rodrigo Lopes e informações sobre o novo curso EAD oferecido pela Universidade. Fique com a gente! Música Neste mês de maio é comemorado o Dia Internacional da Família e o projeto de extensão Centro de Difusão dos Direitos Humanos promoveu um evento na Rua Coberta com o tema alienação parental. A ação com entrega de panfletos realizada na Rua Coberta do Campus 2 buscou conscientização e contou com a presença dos professores e extensionistas que fazem parte do projeto. Nessa ação a gente está divulgando o nosso projeto e também conscientizando a comunidade acadêmica sobre a importância desse tema. A alienação parental tem um caráter que pode ser explicado por vertentes da área do direito e da psico. No direito seria quando alguém da família, seja um genitor, um avô ou uma avó, priva a criança ou adolescente de convivências com algum membro da família, ou o pai ou a mãe. A alienação parental em geral funciona de uma forma, normalmente quem aliena é o pai ou a mãe, um genitor, ou os avós, são as pessoas que mais praticam alienação parental comumente. Em termos de problemas psicológicos o que acontece é que as pessoas que sofrem, as crianças e adolescentes que sofrem alienação parental, eles acabam tendo dificuldades escolares, dificuldades de relacionamento, porque na verdade eles são privados de conviver com um dos pais, então são alienados. No projeto de extensão são realizadas ações interdisciplinares, que proporcionam a integração, o aprimoramento e a educação dos membros da comunidade, como forma de construir uma mentalidade coletiva de respeito e de prevalência dos direitos humanos. Nós temos o programa de extensão, ele é promovido pelo curso de direito, ele é coordenado por um professor do curso de direito e em parceria com o curso de psicologia, temos professores do direito e eu estou na psicologia com alunos extensionistas. Temos um grupo de alunos de ambos os cursos trabalhando nesse projeto, em parceria para poder fazer a difusão dos direitos humanos. Você sabe o que são PANCs? Um grupo de acadêmicos do curso de gastronomia da Universidade Fevale teve uma experiência diferente no preparo destes alimentos pouco convencionais. Confira! A panela no fogo e aquele cheiro indicam que vem aí uma comida deliciosa, mas não se engane, isto é atividade de aula e com ingredientes no mínimo inusitados. São as chamadas PANCs, sigla para plantas alimentícias não convencionais. Aqui nós estamos trabalhando hoje com fígado de boi, língua de boi e bucho, utilizando cerca de 10 variedades de PANCs de origem vegetal. Então nós temos ali ondinha, lírio do brejo, estamos trabalhando com uma variedade de cará, algumas outras flores comestíveis. Então os alunos hoje vão ter que fazer um prato que tenha estes dois ingredientes. Ora pro nobis, bertalha talo roxo, fígado de boi. O verdadeiro desafio para estes alunos da gastronomia é que na primeira vez no curso devem preparar pratos com estes alimentos, justamente chamados de não convencionais. Os acadêmicos, divididos em grupos, tiveram pouco mais de duas horas para elaborar suas criações na disciplina de cozinha contemporânea. Aqui, a regra é ser criativo e inovar, desde a preparação até o momento de servir o prato, ideia que foi aprovada pelos alunos. Eu gostei bastante, eu acho muito interessante e também acredito que os alunos aprendendo a trabalhar isso em sala de aula, eles vão aprender a levar isso para fora da sala de aula, né? Porque as punks, elas são um alimento e pouca gente tem acesso ao conhecimento. É interessante por conta disso, né? Por conta de ser novo, por conta de ser curioso, na verdade, né? Eu achei muito legal. As plantas usadas na atividade foram cedidas por uma cooperativa do bairro Lomba Grande, por meio de uma parceria com a Universidade Fevale. E já que se discute tanto desperdício no mundo, por que não apostar nas punks para serem a comida do futuro? Então, eles tendo contato com esse tipo de matéria-prima, né? Eles conseguem dar, muitas vezes, um uso, talvez, inusitado para esses ingredientes, né? Se a gente trabalha, além de desenvolver a criatividade dos alunos com alimentos que não são comuns para eles, a gente também estimula neles a questão do uso desses alimentos que muitas vezes eram usados para adubação. Realmente, no futuro, as punks, acredito que mudam a maneira de ver, né? Porque, geralmente, a gente vê as punks como um mato, né? E não como um alimento. No último sábado, a UJTR estreou no estadual de futsal. A equipe Sub-15 venceu o Caxias do Sul com um placar de 7 a 3. Ainda no mesmo dia, a equipe Sub-17 derrotou os atletas de Bento Gonçalves, com resultados de 8 a 2. Os atletas Aleph Lima e Gustavo Miller realizaram os primeiros head-tricks da competição, quando o jogador marca 3 ou mais gols na mesma partida. E um concurso promovido pela Fevale e pela empresa Keds vai premiar os pares de calçados mais criativos produzidos pelos participantes. A nossa reportagem conversou com uma das responsáveis por esta competição. Confira. Entre os dias 5 e 12 de junho, os 10 trabalhos selecionados passam por uma comissão avaliadora e entre os dias 12 e 18 de junho acontece a votação popular no site da Keds. Para falar um pouquinho mais sobre esse concurso, nós estamos aqui com uma das coordenadoras, a professora Emanuele Magnus. Professora, tudo bem? Qual o objetivo, então, desse concurso? Olá, tudo bem? Então, o objetivo principal desse concurso é incentivar a criatividade dos nossos alunos, é fazer com que eles criem possibilidades de customização, então, em um dos principais modelos da Keds, que é o Champion, e também fazer essa aproximação entre a universidade e entre o mercado. Qual a importância, então, dessa parceria da Universidade de Fevale com a Keds? É justamente mostrar o talento dos nossos alunos, fazer com que eles, né, também tenham visibilidade perante o mercado que eles vão ingressar ou que eles já fazem parte, né, por meio da graduação. O concurso, então, ele é aberto a todos os alunos? Como é que funciona? Então, todos os alunos de todos os cursos da Fevale podiam se inscrever, então, no concurso, né, e retirar, então, esse cabedal do calçado para ser customizado, entregue, posteriormente ele volta à empresa, a empresa vai fazer, então, a finalização desse modelo para que ele possa ser exposto, então. E uma das etapas que foi bem interessante do concurso é a possibilidade dos alunos conhecerem, então, a fábrica da Keds, então, uma visita técnica para complementar esse conhecimento. Nós temos aqui alguns modelos expostos, né, também. Qual o maior desafio que tu acha que esses alunos, esses inscritos, esses participantes vão ter para elaborar essas peças? É justamente essa questão de pesquisar, de buscar referências para transformar o repertório pessoal de cada aluno, então, em uma criação, mostrando, então, num par de calçado, né, qual é a sua criatividade. E conta, então, um pouquinho para nós dessas etapas, então, que acontecem. O que que, daqui a pouco, ganha esse aluno que for premiado com isso? Então, a primeira etapa foi justamente essa, de disponibilizar os cabedais para que os alunos, então, se inscrevessem e retirassem. Durante o período de customização, então, ocorreu a possibilidade da visita técnica, que os alunos, então, foram até a fábrica conhecer todo o processo, né, após essa entrega, os calçados retornam, então, para a fábrica, para serem finalizados. Depois, eles são fotografados, são divulgados no site da Keds, então, para a votação online, né, os dez escolhidos pela Comissão Julgadora, então, vão concorrer a um estágio de seis meses remunerado no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da marca. Professora, muito obrigado e sucesso no evento. Obrigada. O resultado, então, sai no dia 19 de junho e a votação acontece no site www.keds.com.br. Mais informações, então, no Centro de Design, aqui no Campus 2, pelo telefone 3586-8800, ramal 8612. Eu sou o Felipe Faleiro, para a TV Fevalha. Um novo curso à distância vai trabalhar a comercialização de bens e serviços, uma das atividades mais antigas da sociedade. Com o objetivo de planejar e organizar os negócios nos mais diversos segmentos, a Fevalha lança o curso Gestão Comercial. O curso Gestão Comercial é uma das novas opções que a Fevalha vai oferecer neste vestibular de inverno. Está conosco o professor coordenador do curso, para trazer mais informações, André Viana. Tudo bem, professor? Então, de onde surgiu a necessidade de ter esse novo curso? Eu acho que pensar a Gestão Comercial, como um novo curso na Fevalha, ele já nasce do que nós pensamos enquanto grupo de professores, como uma proposta inovadora. Ele nasce, na verdade, de um grupo de trabalho que foi feito no ano passado. Nós fizemos uma sessão de Design Think, usando técnicas de Design Think, com um grupo de empresários. São empresários, consultores da área de varejo, consultores da área de representação comercial, vendedores. E nós buscamos, através dessa interação, entender quais são as habilidades, as atitudes que um vendedor precisaria ter. Então, a partir disso, que nós tivemos a concepção do curso e buscando essa interação com a necessidade da região. E como que está o mercado de trabalho na área? Trabalhar com vendas é sempre uma área complexa, mas ela sim, ela existe em muitas organizações. Nós estamos pensando o curso a partir de uma perspectiva de trabalhar dentro das indústrias, que operam com a área de compras, com a área de vendas, dentro da área de varejo, sabendo todos os profissionais envolvidos no ramo varejista, e também com a área de prestação de serviços, que também precisa do profissional de vendas para conseguir expandir os seus mercados. E qual que é a importância, então, para quem se interessar de ter esse curso no currículo? Esse curso é importante a partir da sua própria formação, da sua própria preparação para o mercado. E também eu acho que é importante pensar que o curso, sendo à distância, ele consegue, a partir disso, dar uma disponibilidade, uma flexibilidade de horários para o profissional de vendas, que muitas vezes ele precisa ter um atendimento do seu cliente nos horários do cliente. Esse é um dos pontos bem relevantes que nós tivemos através da sessão com os empresários no ano de 2016. Então, o curso é à distância, mas ele oferece a cada 15 dias um momento presencial. Esse momento presencial é para que o aluno possa interagir com o professor do módulo, para dinâmicas de negociação, para interações com estudos de caso, para visitas técnicas, para palestras, e isso tudo vai agregando ainda mais conhecimento a esse acadêmico. Certo, então, professor. Muito obrigada pelas informações. Então, está aí mais uma opção para o vestibular de inverno. Para mais informações e também inscrição, é só acessar fevale.br.vestibular. Eu sou Giovana Brizola, para a TV Fevale. Depois do intervalo, você confere a agenda cultural dessa semana e como foi a Semana Nacional dos Museus. Não saia daí, a gente já volta. No dia 10 de junho, Frejá marca a presença no palco do Teatro Fevale. Dessa vez, será um show diferente. Um lugar da guitarra e de toda a energia rock'n'roll com a banda que acompanha há anos, Frejá sobe ao palco sozinho, apenas com violão. O repertório contará com os sucessos da sua carreira e também músicas de artistas que ele sempre gostou de ouvir. Para mais informações e compra de ingressos, é só acessar teatrofevale.com.br. E um acadêmico de jornalismo aqui da Universidade Fevale, teve seu trabalho de conclusão de curso publicado em um dos maiores sites de venda de livros do mundo. Desde o mês de março, a dissertação dele está disponível para compra na Amazon. Confira! Um estudo na ponta dos dedos. O mercado atual de livros está cada vez mais voltado para as publicações digitais. Por isso, Igor resolveu fazer diferente. O trabalho de conclusão do curso de jornalismo escrito por ele está sendo vendido em formato e-book em um dos maiores sites de livros do planeta. É uma ideia de compartilhar conhecimento. Então eu enviei para a Amazon, que fazia essa publicação digital. Eles demoraram três meses para me responder e deram um retorno positivo. Sim, vamos publicar. É um material interessante que pode ser publicado. O trabalho dele analisa a cobertura de dois veículos nacionais no episódio do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o acadêmico que foi orientado pela professora do curso de jornalismo Neuza Ribeiro, existe ainda outra razão que justifica esta publicação. Quando eu fiz o trabalho, eu senti uma carência muito grande de publicações com esse tema. Embora seja um tema muito atual, a gente fez quase em tempo real trabalho, enquanto estava acontecendo a movimentação do impeachment, a gente estava construindo uma bibliografia sobre isso, mas não tinha nada paralelo sendo feito. E quando o Igor trouxe a ideia da publicação, eu achei de um momento bastante interessante, significativo e de aproveitamento do trabalho que ele fez na graduação para que outras pessoas pudessem lê-lo, acompanhá-lo e também fazer algumas discussões sobre o que a gente está vivendo. O livro de 111 páginas é vendido por pouco menos de 3 dólares na loja norte-americana da Amazon. Com cerca de 9 reais para quem compra no site brasileiro. Um privilégio para quem viu no livro digital a capacidade de alcançar novos públicos. Ele é o futuro. Ele é o futuro porque ele é mais barato, ele é mais prático. Para quem produz é muito mais fácil, né? Porque tem toda aquela questão de quem quer publicar um livro impresso, tem que buscar uma editora, tem que fazer todo um lobby para conseguir que ele seja impresso. E o digital não. O digital ele populariza, os escritores popularizam o trabalho dessas pessoas. Então eu acredito que sim, que seja o futuro. E se você se interessou e quer conferir a publicação, acesse o endereço Amazon.com. Depois digite o nome do autor, Igor Amaral, no campo de pesquisa. E boa leitura! Nos dias 13 e 14 de maio, os atletas da Universidade Fevale, Guilherme Escolari e Arthur Kel, disputaram o Estadual Adulto de Atletismo. O evento aconteceu na Sojipa. Guilherme foi eleito atleta destaque conquistando medalhas de ouro nos 400 metros com barreiras e no salto em altura e prata nos 110 metros com barreira e revezamento 4 por 100. Já Arthur ganhou medalha de ouro no salto em distância e prata no revezamento 4 por 100. E na última semana, a Universidade Fevale promoveu um dos encontros do projeto ZH na faculdade, realizado pelo jornal Zero Hora, durante todo este mês. O correspondente internacional, Rodrigo Lopes, falou aos acadêmicos sobre os desafios da profissão e como produzir coberturas multimídia em zonas de guerra e catástrofe. O encontro foi na última segunda-feira, no Auditório do Prédio Branco, no Campus 2. Repórter e colunista internacional do Grupo RBS, Rodrigo contou aos acadêmicos dos cursos de comunicação social da instituição quais foram suas coberturas mais marcantes no exterior. Ele também expôs o papel do jornalista multimídia em tempos de redes sociais e consumo crescente de informação. Então a gente tem hoje uma possibilidade de contar histórias melhores, de forma melhor. E esse é o grande ganho. Agora é claro que existe uma dificuldade dos meios de comunicação grandes, mainstream, de se adaptar a isso. Eu acho que para o jornalista é bom. Existe um campo aí que nunca se produziu tanto jornalismo quanto atualmente. O Campus 1 da Universidade Fevale recebeu na última semana dois eventos da 15ª Semana Nacional dos Museus. As atividades discutiram aspectos da história do calçado em Novo Hamburgo e da própria cidade, por meio da memória de quem vive por aqui. Veja na reportagem. Objetos e fotos que contam a história de pessoas e suas trajetórias profissionais. A exposição Entre Silêncios, Sons e Pausas, Diálogos com os Trabalhadores do Calçado, acontece no Campus 1 da Universidade Fevale. A atividade quer mostrar ao público como o calçado está relacionado com a vida destes homens e mulheres. Muito se fala sobre o calçado, se expõe o lado glamour, até sobre a produção, mas a parte bruta mesmo, de colocar a mão na massa, pouca coisa se sabe. E esses trabalhadores que estão por trás disso também. Promover uma homenagem aos trabalhadores do calçado em Novo Hamburgo. Este é o objetivo desta exposição, já que o setor está diretamente ligado à história e ao desenvolvimento da cidade. A mostra, organizada por alunos do curso de fotografia, faz parte da programação da 15ª Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus. Doze pessoas foram convidadas a falar sobre suas experiências com a atividade calçadista. Além destes materiais, um documentário também foi produzido pelos acadêmicos. É um pedacinho do trabalho delas, da rotina e da vida, assim, porque é uma coisa que simboliza, é uma coisa que simboliza a ligação delas com o calçado. A maioria só teve esse tipo de trabalho, só trabalhou no calçado a vida inteira. Então, resumindo, é a vida delas, né? A exposição é aberta à comunidade e acontece até o dia 1º de julho no Museu Nacional do Calçado. A entrada é gratuita. E o Vivali no Ar fica por aqui. Confira nossa programação no YouTube e curta nossa página no Facebook. Até mais! E o Vivali no Ar fica por aqui. E o Vivali no Ar fica por aqui.